Teve uma vez que a gente tomou uma, eu não sei se foi um hate, se foi uma piada. Sabe aquele tweet da Anitta? Você é fã ou é rei? Sim. Eu não entendi o que a pessoa quis falar, se ela quis zoar a gente como amiga, ou se ela quis zoar a gente como inimiga. Mas, tipo, eu acho que em algum, ou eu ou você, eu acho que fui eu. Uma de nós falamos clitóris, não, clítoris, porque a pronúncia é em inglês. Ah, tá. Só que em português é clitóris. E daí alguém comentou no Spotify, tipo, nossa, uma mulher que fala clítoris e não clitóris, que não sabe nem pronunciar, ela não deve nem saber onde é. Daí eu falei, nossa, amada, faz 15 anos que eu não moro no Brasil. Deixa eu e meu clitóris em paz. Eu não tinha nem visto, ainda bem que eu não vi, porque às vezes tem umas coisas que vêm tão de graça, né? Vêm tão de graça, tipo, nossa, uma mulher que não sabe nem falar clitóris não deve nem saber onde é. Daí eu falo, ó, o meu sei muito bem onde é. Você tá precisando achar o seu e me deixar em paz. Renata, muito obrigada pelo seu comentário, viu, que você mandou aqui. Eu só não li porque ele sumiu. Eu ainda tô acompanhando, mas obrigada. Ela falou que basicamente só tem a gente com esse formato em português e elogiou a gente. A Brenda também falou, acho incrível como elas são lindas, ó, muito obrigada. Gente, o meu cabelo secou de um jeito estranho hoje, ó. Eu fiz uns cachinhos, tipo, eu coloquei um mousse, sabe, fiz assim e tal. Ah, mas tá lindo, eu gosto de... Ele tá meio anos 80, assim, tá... Então, mas ele não secou completamente, então ele tá secando de uma forma estranha. Daqui a pouco ele tá assim, ó. Ah, mas eu gosto, assim, eu acho que ele fica uma vibe meio Joan Jett, assim, sabe? A Lorena, ainda te corrigiram errado. A pessoa que deu hate na gente. Por quê? Como que é a palavra? Não é clitóris? É clitóris, não é? Eu sempre falo clítoris porque eu esqueço o que é clitóris. Eu acho que clitóris é uma coisa estranha. Não é uma palavra que eu use muito na minha vida, assim, no dia a dia, né? Não, mas, tipo, eu achei que foi uma coisa tão de graça, tipo, não deve nem saber onde é. E daí eu falo, nossa, gente, você acalma. Mas por quê? E pra quê falar aí? Gente, em que contexto, sabe? Tem um povo que se ofende tanto. Tem gente que fala problema. Se você quiser chamar de Vandinha, é teu. Não, eu tô zoando. Vamos começar? Acho que agora já tá todo mundo aqui. Sim, a gente tá com 95 espectadores já. Olá, 95s. Olá, 95 espectadores. Obrigada por estarem aqui. Nós somos o Pátria Amada Criminal. Não esqueçam de dar o like, como disse a Larissa. Muito obrigada, Larissa, por lembrar o pessoal. Deem seu like na live. É, gente, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa sininho. Faz tudo o que você puder pra ajudar a gente. Inclusive, gente, eu queria agradecer todo mundo que tá comentando. Porque tá saindo muito post de fofoca sobre o caso do Diddy. E tá todo mundo, assim, perdido. Porque cada hora sai uma fofoca, uma teoria de conspiração, uma coisa sem fundamento. E todo mundo tá usando isso pra fazer like. Então, tá todo mundo perdido, né? E daí tem uns ouvintes que tão me falando que tá... Ah, eu tô comentando em todo post que eu vejo, eu tô falando. Olha, vai lá no Pátria Amada. Gente, continuem fazendo isso, porque isso ajuda tanto, gente. Vocês não têm noção. Ajuda demais. Gente, se você chegar num post e falar, olha, as meninas do Pátria Amada fizeram esse caso. Vai lá, que você sabe, você fica sabendo de toda a realidade do negócio. Isso ajuda muita gente, gente. Então, continuem fazendo e muito obrigada a todo mundo que já está fazendo esse... Olha, gente, a galera tá falando que foi só a gente falar do Diddy. A nossa live travou, é verdade? Olha, é verdade. Olha, chama a Jaguar Wright, gente. Ela deve ter alguma conspiração já. E a Beyoncé que tá fazendo isso com a gente. Gente, falando em conspiração. Hoje, antes de eu entrar na live, eu tava acompanhando... Me conta, a galera do chat, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa tá acompanhando essa treta. A gente fez, há um tempinho, um episódio da Patrícia Lelis. E agora, a Patrícia Lelis tá envolvida numa polêmica com aquela estilista Juliana. Sabe aquela estilista que faz os vestidos tudo zoado, que treta com os clientes? Não. Você nunca ouviu falar da estilista Juliana? Não que eu me lembre. Não, acho que não. Menina, essa foi, tipo... Fazia muito tempo que eu não vi uma treta de internet boa que nem essa. Foi treta de internet raiz, assim, sabe? Treta de internet anos 2000, assim. Olha a galera no chat falando. Ela e a estilista, sim, eu vi. Gente, eu fiquei presa nessa tour, na live do Jean-Luc, assistindo essa tour um pouquinho antes. E eu falei, mano, que treta maravilhosa, né? Aí. Ela tá... Você precisa me atualizar dessa treta depois. Basicamente, a Patrícia Lelis, que a gente já fez um episódio aqui, gente, tá lá, se vocês colocarem. Depois eu vou colocar o link na live pra quem quiser ver. Mas ela tem todo um histórico de problema com a lei, né? E ela... E, assim, paralelamente, existe uma estilista, que é a estilista Juliana. A Carolina, eu vi no Jean-Luc também. E essa estilista Juliana, ela já entrou em treta com vários influencers brasileiros. Porque, basicamente, ela promete... Ela faz umas parcerias que não dão certo. Ela promete os vestidos e sempre dão alguns problemas, supostamente. E o vestido nunca é entregue. E aí, calhou da Patrícia Lelis encomendar um sobretudo pra ela, escrito, tipo, sou procurada pelo FBI, pra ela ir na audiência. Ai, que péssimo. É, então. E aí, ela teve vários problemas. E elas começaram a tretar na internet. E Patrícia Lelis entrega tretas, né? Realmente, é o que a Renata falou. Tá difícil acompanhar as tretas, mas a treta é boa. Então, eu tava presa nessa treta antes de entrar aqui. Que loucura. Mas, gente, vamos começar, então. Temos fofoca. Sim. Começando com fofoca. Começando com fofoca. Conte. Deixou. Marcia, muito obrigada pelo superchat. Ela mandou 10 reais. Comendo cuca com o Pátria Amada no Rio Grande do Sul. Ah! Hum, ótimo. Deixou a gente comer cuca. Então. Mas, conte a fofoca. Fofoca número 1. Aconteceu na empresa em que eu trabalhava no interior de São Paulo. Tinha um gerente muito chato que se achava demais. Ele é casado e tinha um filho e outro prestes a nascer. Pois esse infeliz mentiu pra esposa dizendo que ia trabalhar quando, na verdade, estava pulando o carnaval. A esposa foi procurá-lo na empresa e o dono da empresa mentiu pra acobertá-lo. Tempos depois, esse gerente denunciou a empresa pro governo e a empresa levou multa. Eu achei que foi bem feito porque o dono não tinha nada que acobertar algo tão grave. Imagina se a mulher grávida pega uma doença e passa até para o bebê. Concordo. Nossa, e assim, é engraçado porque hoje, morando fora do Brasil há seis anos, um chefe acobertar uma parada assim no escritório é uma coisa que aqui eu não consigo nem conceber. Você contar uma coisa assim pro seu chefe, sabe? Tipo, como que você fala? Não, acho que ele não precisou nem falar. O chefe só chegou lá e falou, tipo, acobertou o cara. Mas será que ele não falou? Porque o chefe sabe que o cara não tá lá. É, então. Será que ele não chegou e falou, se minha mulher ligar, fala que eu... Ah, acho péssimo, gente. Não passem pano pra macho escrovo. Não, não passem, sei lá, enfim. Mas a segunda fofoca. Nessa mesma empresa, um outro gerente deu em cima de uma menina nova. A moça do RH que pegava esse gerente descobriu. Pois não foi que a moça do RH ligou pro marido da moça nova, contou o ocorrido e o marido foi na empresa tirar satisfação? A moça nova saiu da empresa e ficou o maior climão na RH. Por essas e outras que eu mudei de empresa, já que são coisas bem tristes. Amo vocês, escutar vocês. Vocês duas me fazem companhia na faxina e estudando. Espero que o Pátria cresça e que vocês se realizem. Obrigada. É o que a Marilda falou, homem é homem. É isso. É homem protegendo o homem, gente. Por isso que você, mulher, proteja outras mulheres. Outra fofoca. Essa daqui eu quase tive um surto, gente. Meninas, não sei se minha história pode ser classificada como fofoca, mas foi algo bizarro barra engraçado que aconteceu com a minha cunhada que senti que seria legal compartilhar. Foi em 2014, quando eu ainda era namorada do meu atual marido e fui viajar com a família dele. Eu e ele tínhamos por volta de 20 anos e fomos com a irmã dele, de 15 anos, e os pais dele pra Bariloche, na Argentina. Meu sogro tinha e ainda tem mania de descolar viagens baratas. Essa é a família pra você casar mesmo, hein? Não sei onde ele encontra esses cupons ou descontos duvidosos na internet. Então, o meu medo é o trambique, porque o perrengue do trambique é pesado. Então, mas ela fala, mas nós só vamos. Ai, espero que nunca tenha acontecido nada muito sério, porque é arriscado. Aconteceu um negócio bem sério aqui, na minha opinião, de pessoa com mania de limpeza, ó. Pois bem, ele tinha conseguido um pacote baratinho pra Bariloche e o hotel tinha uma localização ótima. Ficava em uma rua próxima ao centrinho. Estranhamos que um hotel com tão boa localização seria tão barato. Mas, chegando lá, entendemos o motivo. O hotel era, na verdade, uma casa enorme, de uns cinco andares, muito antiga, mal tinha aquecimento e estávamos no inverno. E tinha uma vibe muito estranha. O piso rangia conforme a gente andava e mal tinha iluminação. Eles foram parar numa casa mal assombrada. Eu pensei na casa do albergue, né? Eles foram parar na mulher da casa abandonada. É, então. Na casa dela. Parecia mais um pensionato do que um hotel, até porque as pessoas lá não pareciam turistas e tinham muitos idosos por lá. Enfim, fomos para os nossos quartos e aquela impressão ruim só piorou. Eu fiquei em um quarto com meu namorado e minha cunhada, enquanto os pais dele ficaram em outro quarto. O chão do quarto era todo de carpete, cinza escuro e parecia sujo. As paredes eram de madeira e tinha uma janela que não fechava direito. Meu nariz já está coçando em solidariedade e alergia. Nossa. De forma que o ar frio de fora entrava no quarto. No banheiro, o sabonete usado pelo antigo hóspede, pelo antigo hóspede, cheio de pelos pretos, ainda estava na banheira. Aquele sabonete branco que está no final já, com aqueles pelos. Não sabíamos o que fazer. Se tentávamos trocar de hotel, mas já estava tarde, estávamos cansados da viagem. Então só pegamos alguns cobertores extras que estavam em uma prateleira e fomos dormir. Gente, cobertor já é um negócio que se... Cobertor já não devia pegar em hotel, gente. Os cobertores eram daqueles coloridos, bem pesados e de pelinhos. Eu estou me coçando inteira. Eu, meu namorado e minha cunhada deitamos cada um na sua cama, apagamos as luzes e ficamos conversando. Minha cunhada estava passando a mão no cobertor enquanto me contava alguma coisa. De repente, do nada, ela começou a gritar, acende a luz, acende a luz! Levei um baita susto, meu namorado acendeu a luz e nós vimos um mofo gigante no cobertor dela. Olha... Ela disse que assustou porque estava passando a mão no cobertor e do nada sentiu um relevo com uma textura diferente. Aquela mancha de mofo era de um formato de círculo maior que a circunferência de uma bola de basquete. E já tinha até pequenos pelinhos. Era total a nova cepa do Covid, né? Sendo farmada ali, né? Gente, eu precisaria tomar banho de candida depois de passar a mão nesse negócio. Eu não sei o que ia acontecer comigo, eu nunca mais ia me sentir limpa. Ai! Tudo bem que eu durmo com o meu cachorro, né? Mas tudo bem, gente. Enfim, é hipocrisia. Mas meu cachorro não é mofado. É que mofo... Eu tenho asma, então quando eu falo mofo eu já penso, assim, num risco para a minha saúde, sabe? Eu tenho alergia a mofo. Eu começo a espirrar, assim, loucamente. E me dá dor de cabeça, sabe? Me fecha tudo. É horrível. É o que a Lô... Lô Maia falou. The Last of Us nasceu ali. Sim. É. Os pais do meu namorado até vieram com os gritos. Passado o susto, meu sogro foi procurar cobertores limpos e achou um armário no corredor do hotel cheio de lençóis que eram brancos e estavam cheirosos. Então nós pegamos vários lençóis, encapamos os cobertores com eles e também fizeram... E também fizemos uma barraca por causa do vento que entrava da janela. Gente, você teve que fazer uma gambes, tipo, colocar os lençóis nas paredes pra meio que isolar termicamente o quarto, né? E o melhor é que ela falou assim, ó... Queria dizer que mudamos de hotel depois disso, mas não. Só mudamos de quarto e ainda levamos bronca por roubar os lençóis. Mas no final acabamos abraçando o caos e aproveitando a viagem. PS, amo muito o podcast e o canal, me identifico muito com vocês e me sinto entre amigas ouvindo as histórias. Parabéns pelo trabalho e, por favor, continuem aí. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Ó, a Márcia M. fez um pedido que ela mandou... Obrigada pelo superchat, Márcia. Ela mandou R$ 27,90. Ela falou... Meninas, queremos trevosidades. Ah, gente... Vai ter umas trevosidades daqui a pouco. Mas, gente, as trevosidades vão chegar agora em outubro. É verdade. A gente pode fazer uma live de trevosidades. É verdade. porque em outubro, né, gente, é o Halloween. Hum... Eu tô no... Eu tô no pique já. Tô até babando. É que você está comendo bolinho. Eu fui comer o bolinho sem o garfo. Ele esfarelou na minha boca. Ai, é... É uma vantagem de fazer muffin. Você só pega e come ali plena. Ali a vasinha. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.